Fala meus futuros federais, beleza galera? Eu tenho certeza que amanhã você vai gabaritar essa prova, beleza pessoal? Eu tenho algo muito importante a dizer a vocês sobre a prova de amanhã, mas antes vamos falar aqui do que você não pode esquecer. Quatro tópicos importantes. Pessoal, chegamos depois de uma longa jornada, você se dedicou, você se preparou, você está preparado para essa prova. Não tenha medo dos concorrentes, ele que tem que ter medo de você, tá bom pessoal? E eu tenho certeza que você que é assíduo aqui no canal, meus alunos do IAP, meus alunos do expansivo, todos que fazem parte aqui dessa grande família estão preparados para essa prova. Quero dar um beijo a todos vocês, deixa o joinha aí, beleza pessoal? Deixa algum comentário, o que você quiser. Galera, é o seguinte, vamos lá para o nosso primeiro tópico do que você não pode esquecer. Pessoal, documento. Coloca a tua identidade já na tua bolsa, fala com o teu pai, já coloca todos os documentos, tá certo? É necessário um documento oficial com foto, está lá no edital, tá bom? A tua carteira de identidade, tá certo? Se tua carteira de identidade for daquele muito infantil, é bom que você leve um outro documento, como uma carteira de trabalho, um exemplo, tá bom? E outra, o cartão de inscrição. Não necessariamente eles vão pedir, mas é bom você levar, porque no edital está dizendo que pode ou não ser solicitado. Então, é bom você levar isso aí. Então, primeiro tópico, documentação, tá certo? RG e cartão de inscrição. Outro tópico importante, pessoal, é que os portões vão abrir às 12 horas e vai se fechar às 12h45. Se você chegar de 12h46, você não entra mais, você não faz mais sua prova e coloca abaixo tudo o que você preparou. Em nome de Jesus, não chegue atrasado, beleza? Então, segundo tópico, horário de 12h às 12h45, a prova vai iniciar às 13h. Então, tem outra coisa para falar aqui, que é o seguinte, caneta, né? Eu vou precisar de uma caneta esferográfica, tá? Deixa eu ver aqui, aquela famosa biquezinha, não essa, que essa aqui é vermelha, tá? Mas é uma caneta esferográfica de cor preta ou azul, tá certo? Fabricada em material transparente, aquela nossa velha bique de sempre, né? Então, é necessário, tá certo? Vou dar uma dica, leva pelo menos aí umas três canetas, ou duas azuis e uma preta, ou duas pretas e um azul, eu não sei. Mas leva necessariamente aí pelo menos três canetas, tá? Muita gente pergunta, professor, eu posso levar lápis, eu posso levar borracha? No edital não diz nada. Porém, eu conversando com alunos que já fizeram o exame, tem fiscal que deixa você fazer a prova. E tem fiscal que não deixa. Então, eu não sei como é que funciona isso. Mas, enfim, leva a caneta, tu pode fazer o rascunho na prova, tá certo? Faz lá no cálculo de matemática, faz as contas lá. O importante é a folha de redação, que tu não pode rasurar, e o gabarito. Gabarito, tu não pode rasurar. E lembre-se, pessoal, muita gente perde questão na hora de passar a questão pro gabarito. Então, no momento de passar a questão pro gabarito, ó, respira, dá uma relaxada pra não errar na hora de pintar as bolinhas lá no gabarito, tá bom? Então, outra coisa, pessoal, você vai ter quatro horas pra fazer essa prova, tá bom? Então, vai aí, tenta equilibrar o teu tempo. Os fiscais vão estar lá na hora, mostrando o horário. Ah, passou meia hora, passou um horário, passou uma hora. Então, vai estar lá, tá certo? Eles vão falar sobre o horário. Então, beleza? Então, documento, já foi falado. O horário da abertura, né? Outra coisa, o documentação, a caneta esferográfica e as horas, que você vai ter quatro horas pra fazer essa prova, tá bom? Pessoal, deixa eu dar uma dica bastante importante. Se você chegou até aqui, você vai ganhar essa dica. Começando ontem, com algumas pessoas, tá? Não quero citar nome. Falaram assim, vai ocorrer uma mudança na banca. Ocorreu, você já viu aí no edital. Mas que a prova ou está igual a do ano passado, ou está mais fácil, tá certo? Então, eu tenho certeza que tudo que você estudou, todas as questões que você fez, eu tenho certeza que amanhã você tem condições de fazer entre 18 e 20 questões dessa prova, tá certo? Confiança é tudo, pessoal. Vai dar certo. Você vai gabaritar essa prova, tá bom? Então, eu desejo todos a vocês, em todos os cantos do Rio Grande do Norte, tá certo? Curras Novas, Caicó, Mossoró, todo mundo que manda mensagem pra mim no Instagram. Eu desejo a você uma boa prova, calma na hora da prova, não tenha tanto nervosismo, tá bom, pessoal? Durmam bem, tá certo? Durmam cedo, ou pelo menos tentem se deitar cedo, nada de estar mexendo muito em celular, acabou, pessoal. Amanhã é o dia da vitória. Outra coisa importante que eu quero falar é o seguinte. Pessoal, quem vai fazer ali no IEF Central e quem vai fazer na UFRN, preste atenção no trânsito. Preste atenção no trânsito, tá certo? Ali na UFRN, por ser pequeno, setor 3 ou setor 4 ali, onde vocês vão fazer a prova, na UFRN vai ter uma aglomeração de veículos. Então, é de extrema importância que você saia cedo. É bom você chegar, espera lá, sem preocupação, tá bom? Vou estar lá na UFRN, setor 3 e 4, e depois dou um pulinho lá no IEF Central, tá bom? Então, preste atenção no horário, preste atenção no horário aí, tá bom? Então, valeu, galera. É isso aí, o professor Mikamática deseja a vocês uma boa prova e beijos pra cada um. E amanhã, o poder da matemática vai estar com vocês. Beijo, galera. Fui!